Olá gente, tudo bom? Boa noite. Então, já é a terceira pessoa que fala sobre digitação e eu percebo que realmente tem muita gente iniciante mesmo que não sabe nada, tipo assim, muita coisa da partitura, muita coisa de digitação. Vamos lá. Eu coloquei um vídeo sobre por que estudar métodos, é o título, alguma coisa assim. Tem um colchão velho ali no canto. E lá na descrição do vídeo eu coloquei o link para pegar o método que eu falei, que é o base para todo mundo. E coloquei também um outro link, que é um site de estudantes de flauta, de um flautista muito bom. Acredito que ele é bem conhecido, eu não lembro exatamente, não sei a história dele, mas dá para ver que ele tem muita bagagem, que ele é muito bom. É profissional, é luthier também, vem de flauta, enfim, para quem quiser comprar flauta, tiver medo, não precisa ter medo porque ele tem flauta, ele vem de flauta, eita, tem flauta nova, tem flauta usada, revisada e é tudo certinho, é bem bacana. Até hoje eu não ouvi ninguém falar mal, muita gente conhece. Enfim, o que eu quero dizer. Lá tem tudo, tudo. Eu comecei, eu troquei as minhas manias, meus erros, pelo site, antes de fazer aula. Lá tem digitação, tem postura, tem como limpar a flauta, vários vídeos para você se inspirar de flautista, tem frases, tem muitos métodos de todos os tipos, de iniciante até métodos difíceis. Tem lá os métodos, tem até explicando como você faz, um plano de estudos. Eu vou fazer aqui agora a digitação da flauta, para vocês verem. Mas a gente tem que entender que a gente precisa estudar, porque eu fico vendo como que é muito maior a carência, a necessidade e a falta de ciência dessa questão toda entre os músicos. Desculpa. E como que ninguém estuda, entendeu? Eu não estou falando por mal, entendo o que eu estou querendo dizer. Mas é muito importante, a gente normalmente não aprende a tocar de uma noite para o dia. Por exemplo, eu fiz aula de flauta, eu comecei a tocar uma flautista que chama Nívia, linda, maravilhosa, querida, que era lá de Minas, que agora está nos Estados Unidos, não sei aonde. Ela me chamou e tal, quando eu comecei a tocar, eu fui nos ensaios de área. Aí eu vi como é que funcionava e tal. Tipo assim, eu já tirava um som, já fazia arranjo de cabeça, já sabia solar, já sabia tocar introdução, assim, né? Mas nunca tive estudo. Aí eu vi, quando eu cheguei lá, que eles estavam fazendo arranjo e eu olhei assim, como assim? Eu não sei fazer isso, não sei o que. Eu falei, nossa, depois daquele dia, foi uma vez. Eu fiquei doido, eu queria aprender, eu perguntei um monte de gente, não sei o que, as pessoas foram falando devagarinho e tal. Aí eu lembro que eu baixei uma partitura, eu lembro direitinho. E nesse dia, eu acho que foi um ensaio, eu não sei se era ensaio para os louvores de criança. Tinha, estava tocando o louvor, eu não sei se foi Nossas Vidas São Mudadas, eu acho que era isso, alguma coisa desse tipo. O Cordeiro Eterno também, não lembro, enfim. Só sei que eu fiquei apaixonado, eu falei, nossa, eu preciso aprender isso. Porque para tocar em grupo, era muito importante. E eu ali vi o que eu queria para mim, eu queria estar naquele grupo tocando aqueles louvores. E eu ia para o Manaim, eu só sentava na frente do grupo de louvor. Quem me conhece aí sabe disso. Nunca sentei, e meus pais vinham para o Manaim todo mês. Então eu sempre ia, depois que eu pude participar, sempre ia. Já fiz com o Silipiã antes umas 35 vezes. E eu ficava com o Pedro de Louvor. E eu ficava babando, porque meu sonho era estar ali um dia. E a gente vai vendo. Vê o vídeo até o final, tá? Ou preguiçoso? Porque é importante, não deixa de ver não. Aí, o que acontece? Eu vi a necessidade de estudar. Aí baixei a partitura do louvor em outra situação. Pai, reuni, 16 anos. Difícil, não entendia nada, não sabia nada. Obrigado, Monto. E ali, aí eu comecei a cifrar a partitura. Eu vi como é que era e tal, quais as notas. Eu vi que não tinha como ficar cifrando a partitura não, porque eu tinha que aprender. Aí, desde então, depois que eu aprendi a posição, depois de muito tempo, aí eu fui vendo áudio, vendo gente, perguntando. Enfim, eu percebi que eu precisava me virar. E acontece que a maioria dos instrumentos da igreja não aprende a se virar e não aprende a estudar. Gente, eu, assim, eu posso falar, talvez, que até 60% do que eu sei, eu aprendi sozinho. E com Deus, é claro. Deus na frente. Porque eu falava com Deus. Se Deus é médico dos médicos, se Deus é poderoso, a gente sabe que Deus é poderoso, então, com certeza, Ele vai me ensinar e vai abrir as portas para o louvor dEle. É uma coisa que eu fico emocionado de falar, porque eu realmente aprendi sozinho. Tipo assim, eu ensaiava muito, eu ensaiava os louvores do grupo de louvor todos. Ensaiava todos. Eu vou ter até vontade de chorar. Não é proposital isso, eu não estou fazendo isso, é real. Tipo, eu lembro um ano, o primeiro ano que eu fui para o encontro de louvor, eu ensaiei, e eu não consigo falar isso, não. Eu ensaiei, tipo assim, eu ensaiava muitos louvores de grupo de louvor. E eu cheguei lá e eu toquei os louvores todos que eu tinha ensaiado. Tipo assim, eu nunca tinha tocado no grupo de louvor. Então, foi uma... Gente, é uma coisa muito maravilhosa. Vocês têm que entender a importância de estudar, e como que Deus quer agir, quer fazer as coisas na nossa vida, e a gente, às vezes, não tem noção. Fica achando que é simplesmente, ah, vou tocar aqui o meu louvor e o Senhor vai aceitar. Ah, não estou falando mal, não entendo o que eu estou querendo dizer. Mas é muito importante isso. A gente vai contar as coisas que aconteceram na nossa vida, a gente fica assim, babacado. E, tipo assim, chegou uma época que eu vi que foi Deus que fez tudo, não fui eu. E daí eu perguntava e tal, enfim. A gente tem N ferramentas, N ferramentas. Eu fui percebendo a cada dia mais a necessidade de estaiar, a necessidade de estudar. E, tipo assim, eu aprendi muita coisa praticando os louvores da igreja. Por isso que eu falo, tipo assim, é quase uma metodologia minha, porque é baseado naquilo que eu aprendi. A forma que eu aprendi. E aí, depois eu vi que eu precisava de aprender. Aí, o que eu fiz? Eu me inscrevi num curso de extensão de flauta. Nem era curso de músico, enfim, né? Curso básico. O professor, ele se deparou com uma situação, tipo assim, eu sabia ler, eu sabia tocar, coisas até intermediárias, vamos dizer assim, mas eu não tinha muita base. Então, ele ficou sem saber o que fazer. Isso foi em todas as poucas aulas que eu tive. Eu tive aula com esse professor, ele estava no sétimo ano da faculdade de flauta, do bacharelado, né? Lá na UFMG. Aí, ali eu peguei uma base, tá? Eu ensaiei. Ó, eu fiquei com ele um pouco, mas foi um ano só. Eu ia depois do meu serviço, toda segunda-feira. Eu pedi licença da escola. E eu ia depois do trabalho. Eu chegava em casa tarde. O irmão, eu tive que me virar, porque eu tive dificuldade na escola. E eu tive que... Porque eles me deram esse aval a dire... Enfim. Tipo assim, as coisas não vêm fácil. O que eu quero dizer é isso. As coisas não vêm fácil. As pessoas vêm a gente tocando e falam, ah, porque fulano tem um dom. Não é isso. Fulano estudou muito. Fulano se dedicou muito. É por isso que é. E outra coisa, às vezes a gente vai oferecer aula para as pessoas, as pessoas falam, ah, mas vai ter projeto aprendiz esse ano? Isso é de cortar o coração. Porque você estudou para aquilo. Muita gente... Eu não vou falar eu, porque eu não finalizei nada na minha vida profissional sobre música. Mas eu tenho condição de dar aula e tudo mais, mas eu não tenho nada escrito, né? Mas enfim, muita gente se gabaritou para isso. E as pessoas não entendem o valor de um músico profissional. O valor de um músico na igreja. Como que ele poderia ser usado e como que ele poderia abençoar tantas vidas, mas as pessoas não sabem dar o valor. Isso é muito sério. E é isso. A gente tem que estudar. A gente tem que buscar. Eu ia fazer um negócio aqui, mas eu estou contando outra coisa. Eu vou fazer isso na segunda parte desse vídeo, tá bom? Porque eu tive desejo de fazer essa conversa, mas acabou que eu não... Eu não fiz. E agora eu estou fazendo. Então, ó, para continuar. Eu tive aula com esse professor, chamava Rodrigo... Era o nome engraçado isso? Acho que é Rodrigo alguma coisa. Maia, tipo isso. Mas não é Maia, não. Tá. Depois, eu passei no Cefar para o ano de 2015. Só que eu não... Eu não fiz porque eu vim para cá. Aí, tipo assim, eu tive contato com músicos, a Lucilene, o Douglas, que são de Betim. Maravilhosos. Também me inspiraram, me ajudaram. N músicos da igreja. Só que eu não lembro se está exatamente. Mas, tipo assim, do ramo profissional. Tipo assim... Não tive aula com eles, mas, sabe, a conversa, o impulsionar, mostrar... Enfim. A gente capta também muitas coisas de... Eu sempre fui assim. Eu sou meio esponja. Então, eu retenho e tal. Uma coisa que é muito importante, a gente tem a internet hoje que ensina tanta coisa. E, tipo assim, algumas coisas básicas que a gente poderia aprender sem professor é sobre as figuras musicais, qual o valor de cada uma, qual o nome de cada uma. Entendeu? É ditado rítmico do Pozoli, porque eu já falei dele 20 vezes. Eu duvido que alguém tenha aberto o vídeo. Tipo assim, a gente é assim, ser humano é assim. Mas eu quero mostrar para vocês, com esse vídeo, a importância disso. Então, tipo assim, sabe, se você começar a... Eu vou entender a tua escritura. Aproveita essa quarentena. A gente tem tanto tempo. Quem não está trabalhando, então, ou simplesmente, enfim, só de você não ter culto, de você não estar indo para a rua, a gente acaba tendo mais tempo. Porque a gente vai para o culto, depois do culto, fica uma hora falando, depois vai comer. Então, só nesse tempo, por exemplo, a mente que é da igreja, já teria tempo. Então, enfim, tem muitas coisas que dá para a gente aprender, entendeu? Sozinho. E você pode perguntar, você pode ter alguém para te guiar. O professor entra como? Tem gente que falou comigo, ah, você está fazendo os seus vídeos como se fosse aula. Eu estou querendo mostrar, realmente, o que a gente precisa ver nas partituras. Mas não é simplesmente isso. Não pensa você que você não precisa fazer aula porque você precisa. Então, tipo assim, precisa de ter um acompanhamento, um professor para te mostrar como que vai fazer as coisas. Eu posso dar aula online. Já falei isso com algumas pessoas. Pessoalmente, não tinha falado isso com vocês, mas eu posso dar aula online. Pode me chamar, se quiser. Porque o professor vai te mostrar como estudar. aonde você tem que ir? Como você tem que fazer? Então, no pouco que eu sei, eu posso ajudar. E a questão é, depois eu tive contato com alguns músicos e tal, me ajudaram. Eu morei numa cidade também, em Minas Gerais, chamada Mateus Leme, tinha uma banda na rua de cima da igreja, eu ficava ouvindo, eu falei, gente, eu tenho que saber onde tem essa banda. E eu fui atrás da banda. e eu subi, cheguei e vi, entrei, aí fiquei lá, assisti o ensaio, depois perguntei ao maestro, nossa, vocês dão aula, não sei o que, eu fiz aula lá, um pouco, estava no ditado rítmico, aí o cara parou de dar aula, sabe, ele disse, não é mentira, isso é verdade, diante do Senhor. Ele parou de dar aula, porque ele disse assim, esse menino chegou aqui, e vocês já estão, eu não sei quanto tempo que era, mas já tinha mais de uma semana, com certeza. Vocês estão aqui, eu acho que ele falou, duas semanas, com esse estudo, e vocês não sabem fazer. E ele chegou aqui, e ele, no segundo dia soube fazer. Eu não estou querendo falar que eu sou o máximo, eu estou querendo mostrar para vocês, a importância dessa questão, de você se dedicar e buscar. Porque eu fazia isso sem saber, eu amava, para mim, todo mundo ali fazia isso, entendeu? Eu não achava que eu era bom, nunca achei. Isso que é uma das coisas também, que a gente tem que, que, que tem em mente, principalmente o músico, com o artista, é isso, porque eu aprendi isso também, se a gente se achar, é pior, a vaidade a gente sabe que acaba com tudo, a pessoa já está se achando porque falou isso, mas eu estou sendo sincero aqui, eu ouvi muito isso na minha vida toda, e eu aprendi muito com essa questão. Você fazer uma coisa, você defender uma coisa, é uma posição, para você se achar, às vezes sem poder, você se promover, de certas formas é outra. Embora só com essa fala, as pessoas acham que eu estou me achando, mas enfim, não pode ficar falando essas coisas para todo mundo, porque é assim. Mas a questão é, eu aprendi lá, aí ele parou de dar aula de teoria, falou, não vou dar aula de teoria mais, não sei o que, porque já está aqui, e pererê, e pororô, e ninguém pega nada, e esse menino que acabou de chegar aqui, já pegou, e vocês estão aí, enfim, acabou com a aula, e ficou que eu já tocava na banda, e eu ficava sempre assistindo os, eu ficava sempre assistindo a banda. Aí, ele foi, e, eu falei, ah, eu queria aprender, enfim, ele pediu para eu tocar o negócio, aí eu fui tocar o negocinho para ele, fiz o Fá sustenido aqui. Aí você sabe, pode parar, pode parar, não sabe fazer nem a digitação, você precisa estudar. O problema do músculo de igreja é isso, acha que tocar é assim, só pegar e sair fazendo. Eu fiquei acabado com aquilo, porque eu achava que eu tocava bem. Ele falou, ah, seu som é pequeno, você precisa estudar sonoridade, você não tem brilho, e você não sabe nem a digitação, não posso te ajudar muito não. Enfim, mas, tá, aí eu perguntei para o pessoal, como é que, se eu souber a posição das notas, quais são as notas que eu consigo tocar, aí eles falaram, consegue. Aí eu cheguei em casa, decorei as notas, e fui tocar. Eu percebi que eu estava tocando, louvores de canto, eu percebi que eu estava tocando, porque eu sabia louvor. Aí eu falei, ah, então eu vou ter que aprender o que cada figura quer dizer. E assim foi, eu fui perguntando, 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 e ver, perguntando, então eu aprendi a ler praticamente sozinho, praticamente sozinho. E depois eu cheguei aqui, no Espírito Santo, e eu fiz aula na FAMIS, não durou nem um ano, eu fiz CFM, passei, tive um pouco de aula, com a Michelle, e ela me passou métodos e tal, trabalhei pouquíssimo, não, foi muito pouco tempo. E depois, mas com todas as coisas que eu recebi, eu fui estudando depois, e fui vendo como é que as coisas funcionavam. Tipo assim, me abriu um leque enorme, ter um professor é muito importante, muito importante, porque a gente lê, às vezes, interpreta errado, a gente não tem noção do que a gente está fazendo. Então, tipo assim, é muito importante ter um professor, eu não estou querendo dizer isso para eu conseguir alunos, não, porque eu gostaria muito de ter alunos, ser reconhecido, e de ajudar as pessoas. Mas o intuito aqui não é isso, você pode procurar quem você quiser, a questão é, estude por conta própria, e principalmente, se puder, tenha um professor. Porque tem gente que não faz nenhum básico, nem, tipo assim, você tem noção, do que é você entrar na internet, pesquisar figuras musicais, e você aprender quais são, e a gente nunca ter feito isso? Por que a gente nunca fez isso? Não é por mal, mas para para perceber, sabe? E também uma coisa que eu vi, é que a gente não faz isso, porque a gente não sabe qual é a melhor forma, qual é o melhor site, qual é o melhor, se é verdade, se não é. A gente não sabe se fulano que está no vídeo é bom ou não é, entendeu? Então por isso que a gente acaba aprendendo errado, e por isso que a gente às vezes não pega nada para fazer, porque a gente não tem um foco. Entendeu? Então eu espero que vocês entendem o meu propósito com esse vídeo, e se dediquem a isso, a conhecimento, realmente, Deus pode abrir todas as portas, Ele pode fazer, nós sermos os melhores músicos que a gente quiser. É só você ter Ele na frente, e dedicação, Entendeu? Eu vou deixar o link do site, de novo, e eu vou tentar fazer, vou deixar específico assim, tá bom? Para facilitar, e deixar tudo no... Os links importantes que vocês têm que ver, tá? No próximo vídeo, eu vou falar sobre as três oitavas, e vou mostrar a digitação, tá bom? E aí E aí Obrigado.